Rolori Xangô, iê-iê-o Rolori Xangô, iê-iê-o A ver se lembra o patroel Faz a vitória pro meu salgueiro Rolori Xangô, iê-iê-o Rolori Xangô, iê-iê-o A ver se lembra o patroel Faz a vitória pro meu salgueiro Visto, veja Outros caminhos pro grande ormar É força, é poder Rolori Xangô, iê-iê-o Rolori Xangô, iê-iê-iê-o Rolori Xangô, iê-iê-iê-iê-o Quando a justiça peça ou a luz já carrega A fúria do amor, do ventre a sedução O verdadeiro amor, fora e erro E nos sacrifícios de obar, o bar de obar Lá vem salgueiro, fora da bebreira É a lei da terra, vem de Aruanda Pra vencer a guerra, fez o justiceiro É a nação na dor, se não corre e tira Geraltra Xambu Lá vem salgueiro, fora da bebreira É a lei da terra, vem de Aruanda Pra vencer a guerra, fez o justiceiro É a nação na dor, se não corre e tira Geraltra Xambu E do sagrado Aniaxé, da igreja no candomblé A bênção é o orixão É água pra vencer, foguera pra queimar O seu axé chama pra fugir e ligar Naia, meus olhos saindo aí estão brilhando Hoje marejados de saudade Incorporados de felicidade Fogo no conca, doce meu protetor Canta pra saudar, o bar de chão É óh, machado, machado desce, guerreiro tren O churro óh, dai Colori-xangô Colori-xangô Cabecileiro Meu paduleiro Traz a vitória pro meu salveiro Colori-xangô Colori-xangô Cabecileiro Meu paduleiro Traz a vitória pro meu salveiro Traz a vitória pro meu salveiro Traz a vitória pro meu salveiro Maravilha!